É hora de levantar a cabeça e esquecer o passado. Jogando em casa, o Goiás estreia na competição, disposto a dar a volta por cima. E diante do Goianésia, tentou se impor logo de cara no Goianão. Tentou também pressionar nos lances por cima. Até o Goianésia despertar em campo, com esse chute cruzado de Rômulo. E no Tomalá Daká, índio desequilibrado, chuta de canhota sem perigo. Então, Goianésia tenta aprontar. Irã lança no meio de três zagueiros. Rômulo ganha na corrida, mas para na defesa de Itadeu. O lance deu fôlego para o time, que tenta mais uma. Mas nada de gols no primeiro tempo. Goiás e Goianésia voltam na sequência daquele jeito, sem empolgação nenhuma. Arriscando de qualquer maneira, para marcar quem sabe na sorte. Então, Madson tenta acertar a pontaria. Bola trabalhada pela direita, ele chuta. De primeira, obrigando a defesa de Arthur. Até que, nesta cobrança de falta, o camisa 8 troca os pés pela cabeça. Sobe mais alto. E, enfim, abre o placar. 1 a 0. Depois da comemoração, confusão entre os jogadores. Miguel Figueira e Caio são punidos com um cartão amarelo. Depois disso, o jogo ficou naquela. Muita correria, muita reclamação e muita falta. E quase nada de empolgação. E antes do fim, o Goianésia tentou duas cobranças de falta pela esquerda. Mas Itadeu segurou o placar. Final, Goiás 1, Goianésia 0. O Goiás mostrou em campo que é preciso melhorar bastante para voltar a empolgar o torcedor. A vitória contra o Goianésia foi importante. Mas a equipe sabe que é preciso acertar os erros agora, no início da competição, para não ser surpreendido lá na frente. E olha que o próximo jogo é um clássico no domingo contra o Vila Nova. E olha que o próximo jogo é um clássico no domingo contra o Vila Nova.